Hoje eu preciso te falar Desse amor que há dentro de mim Hoje eu preciso te encontrar Pra dizer que o nosso amor não teve fim Se brigamos, eu nem sei porquê Precisamos conversar E deixar o amor acontecer Não te quero ver chorar Não vai esquecer O que existiu entre nós dois Porque eu sei Que você ainda me ama Eu sei que o amor É muito forte entre nós dois Eu preciso compreender você É verdade, eu te amo Quando estou sozinho sem você É o teu nome que chamo Eu sei que o amor Eu preciso compreender você É verdade, eu te amo Quando estou sozinho sem você É o teu nome que chamo Não vai esquecer Não vai esquecer Eu sei que o amor É muito forte entre nós dois Mas, meu amor Vamos conversar Não deixe tudo pra depois Eu sei que o amor 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 Obrigado.